Conhecer os diretórios de arquivos do Linux, conhecer o sistema, as pastas raiz, o diretório raiz do sistema, o conjunto de pastas dos arquivos que ele tem. Assim como lá no Windows tem o C2.0, onde ficam os arquivos principais do núcleo do sistema, a pasta de programas, depois vai subindo, vai até chegar a pasta do usuário, as postas mais simples, então o Linux também tem isso, porém é uma estrutura diferente, ele se organiza de outra maneira, ele tem suas vantagens e não sei se tem alguma desvantagem em relação ao Windows. Então lá no Windows, geralmente o pessoal instala o sistema no C2.0, e aí acessando lá você vai no C2.0, aí tem a pasta arquivos e programas, tem tanto a pasta com programas 32-bit, tem a pasta com 64-bit, tem a pasta Windows, tem a pasta arquivos SINCE-T32, etc. Então aquela pasta lá, eu usava bastante quando eu instalava jogos no Windows, tem que instalar, às vezes tem que mexer em algum componente, adicionar alguma coisa para que funcionasse a imagem e tal, tem jogo que você instala e funciona, tem jogo, tinha jogo que instalava e não, tinha que adicionar algum componente. E eu acabava mexendo nesses arquivos mais sensíveis do sistema. Então o Linux também tem isso, então vou mostrar um pouquinho aqui, dá uma geral, não sou perito no conhecimento dessas pastas, quando comecei a usar Linux, olha, no começo isso é chato, eu achei, né? Apanhei, até hoje eu ainda apanho algumas pastas aí que eu preciso encontrar, preciso achar. Por exemplo, quero saber onde, quando eu jogo o emulador do PSP, aonde que ele salva, ele tem arquivos, ele salva os jogos que você está jogando, e em que pasta que ele salva. Então se você usa a versão Flatpack, ele vai salvar em determinada pasta. Se você usa a versão pacote RPM, ou pacote DEB, ele vai salvar em outra pasta. Se você usa a versão Snap, ele vai salvar em outra pasta. Se você usa uma versão App Image, por exemplo, aí eu acho que ele vai salvar em uma pasta igual a pasta do pacote DEB ou RPM. Então, ou então às vezes você quer acessar uma pasta do arquivo, uma pasta aqui do sistema, onde ficam os papéis de parede do sistema. Aqui se eu entrar na configuração do sistema, tem que configurar a área de trabalho. Tem os papéis de parede. Tá, mas aonde estão esses papéis de parede? Em algum lugar, em alguma pasta eles estão. Eles aparecem aqui na configuração para eu escolher qual que eu quero, mas essas imagens estão em algum lugar. Assim como todos os arquivos e componentes do sistema estão em alguma pasta. Aqui não sei se ele vai mostrar a pasta para mim, deixa eu retirar o papel ou baixar. Adicionar imagem. Deixa eu ver, clicando aqui, não mostra. Depende, tem um, não sei qual versão aí, qual interface, quando você clica, acho que em adicionar imagem, não sei, ele mostra a pasta onde ele está. Tá, mas então, às vezes dá trabalho para achar, às vezes a pessoa quer abrir um papel de parede aqui e quer copiar. E não dá como, acho que não dá para copiar daqui. Deixa eu ver se dá. Ah, dá sim, tem aqui esse botãozinho, aqui no cadê dá. Se você clicar nesse botãozinho aqui, abrir a pasta que contém essa imagem. Pronto, ele já abriu. Olha a pasta onde ele abriu aqui. Fedora, USR, Share, Wallpapers, Everything Glow, Contents, Imagem. Aí, você acha que, se ele não mostra aqui, como que eu ia achar isso aqui? Ia penar um pouco. Ia ir lá no manual do sistema, sei lá o que eu ia fazer para achar essa imagem. Então, aqui pelo gerenciador de pastas, aqui no caso ele já facilitou para eu encontrar, foi bondoso e deixar o atalho aqui para você acessar a imagem. Tá, então, como você vai acessar as pastas aqui? Eu vou mostrar de um jeito mais fácil, você pode acessar também através do terminal, que é esse programa aqui. Por exemplo, o terminal já vai abrir aqui na pasta de usuário, na pasta home. Se eu der um ls aqui, ele vai mostrar todas as pastas que estão depois dela, na pasta home. Seria a mesma coisa aqui, quando eu abro o meu gerenciador de pastas, ele vai mostrar aqui as minhas pastas que estão disponíveis na pasta home, que seria a pasta início. do usuário. Aqui ele deu um ls no terminal, ele vai mostrar aqui a pasta documento, download, imagem, modelo, app image, área de trabalho. São as mesmas que estão aqui, olha. App image, documentos, área de trabalho, vídeos. Inclusive, os arquivos que eu tenho aqui, tem dois arquivos de vídeo e tem mais um arquivo ISO aqui, dois arquivos ISO. Então, ele mostra todos os arquivos que eu tenho aqui nessa pasta. Então, aqui seria a pasta início, a pasta do usuário. Fora os arquivos ocultos também, como eu mostrei no vídeo anterior. Se eu der um ctrl H, vai mostrar os arquivos ocultos aqui. Mas nem vou mostrar pelo terminal, porque o terminal ainda também não tem muita prática não. Então, abrindo aqui o gerenciador de pastas, você pode acessar as pastas por aqui mesmo, clicando nelas e tal. Ele abre aqui na pasta início. Mas se eu clicar aqui nessa setinha do começo, ele vai dar a opção de eu ir para a parte raiz, que é aqui onde se encontra os arquivos do sistema. Onde estão instalados os programas, o kernel, o boot, os componentes que fazem dar acesso a todos os periféricos aqui, leitor de DVD, arquivos temporais, etc. Então, aqui seria a pasta raiz que fala do sistema, a pasta barra. Aqui é onde é instalado o sistema. Mas também eu posso acessar por aqui. Aqui ele tem alguns atalhos. Aqui ele tem um atalho mais para as pastas do usuário, que é a pasta início, hora de trabalho, documentos, área cheia. Aqui eu adicionei um atalho aqui para a pasta música. Aqui ele já vai acessar um outro HD. Você também pode acessar outros HDs, outras partições aqui do sistema. E aqui, arquivos recentes e tal, documentos. Então, para acessar a pasta raiz do sistema aqui, no meu sistema, que eu estou usando aqui, seria esse aqui. Olha, Fedora, Fedora, Fedora. Se eu clicar com o botão direito do mouse aqui, temos propriedades. Ele vai falar aqui o tamanho do meu HD. É 128GB. Eu estou usando... ela tem 92, eu estou usando 20% dele aqui. Tem 90 no meu sistema, com todo o que tem instalado aqui. Ele fala o que você tem. Entre outras coisas que dá para fazer aqui para o gerenciador de pastas, para você ver quantos itens tem, alterações, etc. Mas o que vai valer mesmo aqui, que eu quero mostrar, mostrar as pastas que contém aqui, para quem é iniciante em Linux, saber as pastas que compõem aqui o diretório do sistema, as pastas principais dele. Então, abrindo aqui na parte raiz dele, ele vai mostrar essas pastas aqui. Ele mostra tudo por ordem alfabética. Acho que tem algumas pastas que não existem mais. Peguei algumas informações na internet. Tem um pernilongo aqui. Acho que eu peguei. Aqui mostra uma pasta, aqui mostra algumas pastas, mas acho que talvez... Depende da versão do Linux que você está usando, pode ser que não mostre. Pode ser que elas foram retiradas com o passar do tempo. Por exemplo, a pasta OPT. Não estou vendo aqui, mas em algumas fontes que eu pesquisei, tinha essa pasta OPT. E se você usar um outro sistema que tem um sistema de arquivos semelhante ao Linux, é o BSD. Mas é semelhante. Tem umas pastas a menos, umas pastas a mais aí. Depende do sistema. Essa pasta aqui, OS3, por exemplo. Eu estou usando o Fedora Knoite. Essa pasta aqui, você não vai encontrar no Fedora normal, no Debian, não tem essa aqui. Essa é uma pasta diferenciada aqui para esse sistema. Mas, no modo geral aqui, são semelhantes, com alguma pequena diferença entre um sistema e outro. Linux e BSD. Tem o BSD e tem qualquer outro lá. O OpenSolaris, o OpenBS... Tem outro, além do BSD tem outro que eu esqueci agora. Que também é um sistema de arquivos semelhante. Então, no MacOS, já não sei dizer. Então, aqui, começando pela pasta BIM, eu até deixei uma colinha aqui do lado, com um resumo de cada uma. Então, a pasta... Então, mostrei o diretório raiz, que é onde contém todas essas pastas que eu estou mostrando. Aí, então, depois tem a pasta BIM, barra BIM. Para acessar ela pelo terminal, no caso, seria barra BIM. Contém todos os arquivos de programas do sistema. Entrando nela aqui... Aí, aqui estarão... Seriam todos os programas e os arquivos que eu costumo usar aí com frequência. Se eu quiser apagar um arquivo, será que dá? Deixa eu ver. Mover para... Quero executar... Mover para a lixeira. Ele não permite. Aqui nesse sistema, ele não permite. Apesar que eu não estou como usuário root aqui, né? Se você quiser fazer algumas alterações nessas... Não digo, no caso, apagar o arquivo. Mas, alterar o conteúdo dele. Então, aí, você tem que entrar como... Aqui, no gerenciador de pastas, como root. Eu não sei se é possível aqui nesse sistema que eu estou utilizando. Eu estou usando o Fedora que noite. Então, pelo que eu vi, esse sistema aqui... Os arquivos deles, eles só funcionam... São arquivos somente em leitura. Não pode ser feita alterações neles. Mas, vou digitar aqui. Dolph. Vamos ver. Falou que não abre. Vou tentar aqui o... Tuner. Ah, ele abriu aqui, ó. Pode ver. Atenção, você está usando a conta root. Você pode identificar o seu sistema. Quer dizer, ele deu aqui permissão. Ele vai dar permissão para eu fazer o que eu quiser. Porém. Porém. Porém, porém, porém. Ah, ele está mostrando aqui sim, é. Ah. Aqui, ó. Pode ver que tem umas pastas que tem até um cadeado aqui. Então, vamos lá. Vou vir aqui na pasta... Oster, por exemplo. Eu quero... Aqui na parte do boot. Nossa. Vou quebrar o boot do sistema. Mas, se eu quiser. Vou tentar abrir um arquivo. Vou abrir esse aqui, ó. Será que eu consigo fazer alteração nele? Não consigo. Olha. Ó. Tô tentando... Deixa eu ver. Página adicionar favorito. Não dá acesso. Mesmo estando como root aqui. Estou como root. Vamos confirmar aqui. Tô, ó. Tô aqui na... Abriu terminal como root. Não dá acesso. Eu não posso fazer alterações. Por que que eu não posso fazer? Em sistemas normais Linux. Você vai conseguir fazer alterações. Mas, o Fedora Knut. Ele é feito para um sistema blindado. Para não quebrar. Então, a parte... O núcleo do sistema. Ele é somente leitura por padrão. Não interessa se você está como root. Está como administrador. Super usuário. Como o... O rei da galáxia. Ou sei lá o que. Não vai conseguir. A não ser. Que você hackeie o sistema de alguma maneira. E consiga acessar ele. E ter permissão para... Para fazer alterações. Mas, aqui. Pelo menos assim. Por padrão aqui. O sistema. Não deixa você fazer alterações. Ó. Se eu clicar. Clicar com o botão direito do mouse. Que vem aqui. Em opção de. Excluir ou morrer. Para a lixeira. Não está disponível. Mesmo estando como root. Então. Esse sistema aqui. Ele vem com suas blindagens. Né. Então, beleza. A minha intenção não é quebrar o sistema. Não é fazer nada disso. Mas, vale lembrar então. Que é um sistema Linux normal. Né. Sem ser o Fedora Que Noite. Foi do Silverblue. O Endless OS. O Micro OS. Lá. Do OpenSUSE. Esses sistemas. Que não são blindados. É possível. Você fazer alterações. Eu fico até pensando aqui. Se eu tiver que fazer alguma alteração. Aqui no sistema. Ele vai limitar o usuário. Se eu quiser fazer uma. Alteração aí. Na parte de login. Por exemplo. Tem que alterar. Algum arquivo. Da pasta raiz. Então aqui. Ele não vai. Não vai ter jeito. Né. Então. Esses sistemas. Assim. Como o Fedora Que Noite. Ele vai trazer algumas limitações. Aí. Dependendo. A sua necessidade. Né. Mas daqui. Esses aqui. São sistemas. Pelo menos no momento. São exceções. Tá. Então. Aqui. Seria a pasta. A pasta BIM. Alguns arquivos aqui. Do sistema. Né. Os programas. Arquivos de programas. Os programas. Você usa. Com maior frequência. A pasta BOOT. Onde tá aqui. A parte do BOOT. O GROUB. Onde ele vai. Reconhecer. Os sistemas. Que você tem. Dualboot. E tal. Tem uma pasta diferente. Aqui. Que faz parte. Do Fedora Que Noite. Fedora Silverblue. Aqui ó. A BOOT. Arquivos estáticos. E gerenciador de inicialização. Depois a pasta DEV. Entre outras pastas. Que vão compondo. Aqui. A pasta BOOT. Né. Depois a pasta DEV. A pasta DEV. Tem. Arquivos de. Dispositivos. Periféricos. Seriam. Aqui. Aqui. Que vai reconhecer. O. O hardware. Do sistema. Né. Acho que seria isso. Compatibilidade aí. Com Wi-Fi. Mouse. Teclado. Processador. Memória RAM. Aqui ó. CPU. Bus. Seria. Acho que seria isso. A integração do sistema. Com o hardware. Né. A pasta DEV. E a pasta ETC. Arquivos de configuração do sistema. Específicos da máquina. Então. Aqui. Seria. Para configurações. Próprio. Da máquina. Do hardware. Com o software. NVIDIA. É. Deve ser. Talvez seja. Isso. Né. São pastas que. Eu raramente. Mexo. Né. Daqui do sistema. Que eu mexo. Que eu costumo mexer mais. Aqui na pasta. USR. Pasta VAR. Né. Pasta. Home. Que é onde fica. Os arquivos do usuário. Agora que eu vou mexer. Vou mostrar aqui ó. Pasta home. Aqui onde. Ah. Evandro. É o meu. No caso. Eu tenho um usuário. Se tivesse mais usuários. Iria aparecer aí. Os outros usuários. Compartilhando a máquina. E aqui. Tudo o que eu fiz. Tudo o que eu estou fazendo no sistema. Aqui. São arquivos que. Não tem. Se eu clicar aqui. Nesse arquivo. E clicar com o botão direito. E quiser mover para a lixeira. Aqui dá permissão. Aqui. Não tem problema. Porque são arquivos que não irão comprometer o sistema. O funcionamento do sistema. Voltando aqui então. Pasta home. Os arquivos do usuário. Pasta lib. São as bibliotecas. Seriam isso? Deixa eu confirmar aqui. Bibliotecas essenciais compartilhadas. E modos do kernel. Entrando nela aqui. Então aqui. São as bibliotecas. Que conectam a interface. Com o som. Com programas. De áudio. Vídeo. O núcleo do sistema. Com jogos. Existem alguns programas. Que eles utilizam os mesmos componentes. Nele. Por exemplo. Um editor de. Um tocador de áudio. Utiliza. Os mesmos. Componentes. No editor de vídeo. Dependendo aí. Então por isso que às vezes. Você vai instalar um programa. Em um sistema. Ele vai baixar. Dez mega. Aí você vai instalar o mesmo programa. Num outro sistema. Linux também. Ele baixa. Dois mega. Por quê? Porque ele já tem essas. Bibliotecas instaladas. E ele reconhece. E como eles compartilham. Um programa. Quando você instala. Algum programa. Ele já estava lá. Ou já veio no sistema. Ou quando você instala um programa. Ele já veio lá. Então quando você vai instalar esse outro. Ele não instala novamente. Ele não baixa. Não precisa baixar novamente. Aquelas bibliotecas. Porque ele já tem no sistema. E eles compartilham a mesma. Os mesmos arquivos. É. Sendo que. Acho que no Windows. Se você vai instalar um programa. E aí vai instalar um outro programa. Mesmo que eles utilizem. Mesmo recursos. Os mesmos recursos. Ou semelhantes. Os mesmos. Talvez ele instale. Para. Os. Os mesmos recursos. Para. Ambos os programas. Não sei. É o certo. Mas acho que é. Mais ou menos isso. Não sei dizer. Parece que. Quando eu comecei a usar Linux. Eu percebi isso daí. Ele é. Falei. Caramba. Eu instalei o programa. Mas só esse tamanho aí. É. Porque ele já tinha. As bibliotecas aqui. Compartilhando. Por esse motivo. O Linux. É. Diferente. Depois a pasta. Lib64. Aqui. Então seria a mesma coisa. Aqui seria. As bibliotecas de 32 bit. E aqui. As bibliotecas de 64 bit. Talvez seja. Isso. Lá no Windows. Tem lá no. Arquivos e programas. Tem arquivos e programas. Que é 32 bit. E depois tem arquivos e programas 64. Que são os. Os programas que você instalou em 64 bit. A pasta mídia. Aqui. Aqui não tem nada. Acho que ele não está reconhecendo. Ah. Meu leitor de DVD está aqui. Pasta mídia. O que seria? Ah. MNT. Aqui. Será. Não. Pasta MNT. Está aqui. Pasta mídia. Será que. Hum. Aqui eu não peguei. Né. Que que é pasta mídia. Será que. Aqui serão. Os arquivos do meu. Leitor de DVD. Não. Não. Lembro agora. Para dizer. Mas olha. Está vazia. Tem nada. Depois aposta MNT. Também está vazia. Opa. Mas. Isso. Arquivos ocultos também. Não tem aqui. Deixa eu ver aqui. Passa mídia. Não tem arquivos ocultos também. Hum. Não sei dizer. Aqui que. A MNT. Ele fala aqui. Que é. Acho que é um ponto de montagem. Para montar um sistema de arquivos. Temporariamente. Por exemplo. Eu montei uma partição. Tem outras partições aqui. Vou montar uma. Como exemplo. Vou montar essa aqui. Vou aditar minha senha. Pronto. Montei. Agora vou voltar lá na. Na. Na MNT. Não está mostrando nada aqui não. Que as vezes. O sistema. Não permite. Você montar. Ele não dá essa facilidade. De clicar aqui do lado. Mesmo. Ele não reconhece. Suas partições. E aí as vezes. Tem que assinar. Eu já tive que acessar. Uma pasta dessa. Para montar. Por aqui. Mas. Como eu estou usando. Fedora que noite. Talvez. Esse seja diferente. Mas pelo que eu me lembro. Nessa pasta que tinha. Ele reconhecia. Ele mostrava os. Os. Os componentes. Que estavam. Conectados. Os HDs. Acho que era o leitor de DVD. Eu mostrava. Nessa pastinha aqui. MNT. MNT. Ah. Proc. Diretório virtual de informações do sistema. Proc. 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 Vamos ver o que tem aqui. Um. Dois. Três. Quatro. São pastas numeradas. Cara. Pasta mil e pouco. Tem pasta para caceta aqui. Vamos lá. Até quanto vai? Até a pasta. É. Depois. Seis mil e. Quase sete mil. E depois tem algumas pastas com nomes aqui. E o que que vai nessa pasta? Nossa. Nunca precisei acessar essa pasta. Então tem pasta que. Difícil. Você vai. Dificilmente você vai guardar. Para que serve? Ah. Diretório virtual de informações do sistema. Diretório virtual. Não sei para que serve. Tem só um resumo aqui do que é cada pasta. Ah. Pasta root. E aqui seria um. Ah. Não foi possível acessar. Possível entrar na pasta. É. Essa pasta que eu acho que nem tem. Acho que eu vou ter acesso a ela somente como root. Vamos ver o que que tem nela. Vou entrar aqui como root. Vou acessar o tunar. E vamos entrar aqui na pasta root. Vamos ver. Ah. Aqui ele mostrou. Mostrou apenas dois arquivos. Anaconda e. Inicial não sei o que aqui. Mas para que serve então essa pasta aqui. A root. Diretório home do usuário root. É. É uma pasta bem sensível também do sistema. Também é uma outra pasta que eu. Acho que. Nunca tive necessidade de acessar ela aqui. No. No diretório do sistema. Pasta root. Tem até um cadeado aí. Deve ser bem importante essa. Depois a pasta sbin. Que seria a mesma coisa que a pasta bin. Só que. Ah. Ela está aqui. Só que ela vai ter os arquivos e programas aí. Pro. Do super usuário. O s na frente que significa super. Do super usuário. Aqui. É só acessar ela. Vou mostrar aqui alguns componentes ainda. Seria isso. Diretório de programas usados pelo super usuário root. Para administração e controle do funcionamento do sistema. Depois a pasta srv. Tem aqui. Vamos ver. srv. Não. Então. Está aqui uma outra pasta que. Está vazia. Aí não vou saber dizer o que é essa pasta srv aqui. Ah. Depois pasta sys. Que que é essa pasta sys. Pô. Acho que essa aqui tem a ver com os drivers. Ó. Kernel dev device. Deixa eu ver. Acho que é. Não é pasta dev. Eu estava falando que. Na pasta mnt. Que ficam as partes. Os pontos de montagem. Mas. Pelo menos que eu me lembro. Essa aqui. Acho que também. Na pasta dev. Também. Acho que é na pasta dev. Que fica a parte de montagem. Dos. HD. As partições. Bom. Me confundo aqui ainda. Então. Não sei dizer. Só para mostrar mesmo. Por cima. Algumas pastas. O sistema de arquivos dele. Então. A srv não está aqui. A pasta sys. Não vou saber dizer o que que é. Dev. Dispositivo. Vamos ver. Dispositivos. CPU. Plataforma. Vamos entrar aqui no CPU. Eventos. Caps. Formato. Power. Ah. Deve ser. Relativo aos drivers. Que o. Do. Da placa. Da. Placa. Mãe. E os outros dispositivos. Talvez seja isso. Ah. 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 A pasta sys. É. Sys. Que não está aqui. Sysroot. Então. Acho que seria a mesma coisa. Porém. Aqui. Somente. Acesso. Pro usuário. Administrador. Acesso. Não. É. Na verdade. Todas essas pastas aqui. Pra você. Da barra. Pasta raiz. Pra você acessar elas. Modificar. Você precisa estar como root. Eu não sei porque que ele coloca root aqui. Sysroot. Acho que é só pra diferenciar. Aqui. E. É pro sistema. Pra todos os usuários. Pro root. Não sei dizer a diferença correta entre elas. A. O sr. Contém a maior parte dos programas. Aqui então. Na próxima aqui. Na temp. É onde estão os arquivos temporados do sistema. Tem um monte. Quer dizer. Se eu apagar tudo isso aqui então. Ah. Meu sistema. Quebra. Talvez. Não quebre. Mas. Ele perca algumas configurações. Por exemplo. Coloquei esse papel de parede aqui. Como padrão. Na próxima inicialização. Pode ser que ele não esteja mais aqui. Ele. Todas as configurações que eu fiz até o momento. Se desfaçam. Então. Cuidado ali na hora de apagar esses arquivos temporados. Pode ser. Não estou falando que é. Arquivos temporados de internet. De programas. Etc. Ah. E depois aqui a pasta. Ah. Na pasta temp. Né. Aí tem a pasta usr. Que aqui é onde estão os programas que eu instalei. Todos os programas instalados no sistema. Ó. Lib64. As bibliotecas conjuntas aqui. Ó. Que ele vai mostrar os programas que eu tenho. O 7-Zip. Anaconda. Hum. Deixa eu ver aqui. Audacios. Vamos ver. Audacios está aqui. Acho que não. Porque ele é a versão flatpack. Então ele está lá na pasta var. Mas aqui todos os programas que eu instalei aqui. Na. Na. Pacotes. Acho que são pacotes RPM. Olha aí ó. Tem coisa pra caramba né. Não só o programa. Mas os pacotes dele. Enfim. Tem coisa pra caramba aqui. É outra. É. De vez em quando eu acesso. Tem que acessar essa. Não lembro. Acho que é pra pegar atalho de. As vezes eu preciso pegar atalho de um. Além do programa. Ele tem um atalho. Pra você acessar o programa aqui. Nessa pasta. Passa. Voltando aqui. Fedora. A pasta. A pasta var. Eu lembro que aqui. Nessa pasta. Ficam os programas flatpack. Né. Mas vamos ver. O que ele fala aqui. Dados variáveis. Como arquivos e diretórios. Despo. Dados de administração. Login. Arquivos transitórios. Hum. Entre essas pastas. Também. Os programas flatpack. Ficam aqui. Não é que eu me lembro. Tem até a pasta home aqui. Ah. Foi um atalho. Pra pasta home. Que colocaram lá dentro. Na pasta var. Mas eu acessei ele. Através da pasta var. Ah. Que mais aqui. E. É isso. Aí ele fala aqui. Da pasta opt. Mas não tem aqui. Nesse sistema. Aplicativos adicionais. E pacotes de software. Hum. Então. Isso aqui. É um. Um resumo. Do. 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 Coisa simples Mas aí vai da habilidade de cada um Certo? Então esse aqui seria o sistema de arquivos do Linux Bacana, né? No começo pode ser que você demore um pouco Pra entender como eles funcionam Como que é acesso aqui Pra quem tá acostumado a usar o Windows E mexe no sistema de arquivos dele Vai estranhar É diferente a pegada aqui Mas é bacana Depois que você vai acostumar Eu não tenho muita afinidade Porém algumas coisas que eu precisei mexer aqui Consegui mexer e deu tudo certo Nunca cheguei Já cheguei a quebrar o sistema Beleza? Até uma próxima Tchau, tchau